E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai ver mais um pouco sobre a nossa viagem pela vida de Walt Disney. Solta a vinheta! Em 2015 a gente fez uma viagem seguindo os passos de Walt Disney, onde a gente cruzou os Estados Unidos visitando várias cidades que foram importantes na vida dele e contando um pouquinho da história dele. Essa viagem foi um programa de negócios do Seeds of Dreams Institute, na verdade a gente já falou sobre essa viagem várias vezes tanto no nosso blog como aqui também no nosso canal do YouTube, mas como tem dois anos a nossa audiência cresceu muito de lá pra cá são quase 20 mil novos inscritos aí no canal desde aquela época, então a gente resolveu republicar esse vídeo mas fazendo essa introdução pra quem não estava na época entender o que está acontecendo. Então essa viagem durou uma semana, né? A gente pegou um trem, a gente foi daqui de Orlando pra Chicago, né? De avião Que foi a cidade onde ele nasceu Que foi a cidade onde ele nasceu, visitamos a casa onde ele nasceu, depois pegamos o trem, fomos pra Marceline que foi a cidade onde ele passou a infância, depois fomos pra Kansas City, que foi a cidade onde ele começou com os estúdios dele onde ele fariu, onde ele comeu comida do lixo, onde ele teve a ideia de fazer um ratinho E parece muito dessa fase da vida dele naquele filme, Watch Before Mickey Acho que tem no Netflix aí, se você não assistiu é muito legal, vale a pena E aí depois de Kansas City a gente foi pra Hollywood, onde ele tentou começar a carreira de diretor de cinema na época Ele achou que tinha que abandonar a animação, enfim, mas foi muito legal, né? Essa viagem Depois a gente finalizou lá nos parques temáticos Depois a gente finalizou alguns parques É, nós fomos também lá no Griffith Park, que é o parque da cidade onde ele teve a ideia de fazer os parques temáticos E aí depois a gente finalizou nos parques onde ele foi consagrado com toda essa coisa de parque temático que é tão importante pra gente Então foi uma viagem muito especial, porque nós somos muito fãs Foi emocionante É, da história, quanto de tudo que ele representa pra gente como empresários, empreendedores Então foi uma viagem muito importante pra gente e a gente quer dividir um pouquinho mais com vocês E a gente espera que vocês gostem desse vídeo aí republicado Então vamos voltar aí dois anos no tempo pra vocês que não viram ou se vocês viram, pra vocês possam ver de novo Como é que foi um pouquinho, né? Porque foi muito emocionante, né? Pelo visto vocês vão ter a ideia aí de 1% E essa viagem ela vai acontecer de novo esse ano Se você quiser fazer, eu nem sei se tem vaga ainda, mas se não tiver, de repente ele dá um jeito A gente vai deixar o contato aqui embaixo na descrição do vídeo Claudemiro Oliveira do Seeds of Dreams Institute O contato tá aí embaixo Tá, então roda a vinheta aí Opa, roda o vídeo Já foi, a vinheta já roubou Roda o vídeo, tchau 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 ele vai ver uma foto como esse e ele vai dizer, que foi Claudio B, que foi Rebeca. É tão incrível ser parte de algo que é a primeira vez que isso aconteceu. Eu sei que vocês apreciam, mas eu espero que vocês tenham lembrado que vocês são pioneiros. Ninguém tem feito isso antes. Você é a primeira vez. Obrigado. Obrigado.